Olá pessoal, tudo bem? Boa noite, aqui sou eu, André Ascar, diretamente de mais um CP Responde. Nossos encontros de segunda-feira eram pra ser 19h30, mas a internet tem dessas coisas que acabam nos deixando doido. Tipo mudar a senha do negócio, né? Fiquei sem senha, tive que pedir senha. E vocês, como é que estão? Todo mundo logado aí, treininho em dia. Semana passada foi mais uma semana verdinha, tudo feito, tudo planejado e executado. Ah, rapaz, sabe que esse é o segredo do sucesso, né? A consistência nos treinos, você conseguir encaixar os seus treinos. Não adianta nada planejar o plano perfeito se não tiver a execução perfeita, mas a vida não é perfeita. É interessante a gente sempre entender que a gente tem que fazer o que é possível e não ficar se martirizando pelo que não foi possível. Não deu pra fazer na semana passada? Concentra, dá uma olhada, vê o que você errou, vê o que pode ser ajustado pra que você consiga executar isso nessa semana, beleza? E sempre uma progressão, sempre rumo à corrida perfeita. Vamos nessa, there is no finish line, como vocês estão. E só lembrando, manda perguntinha no balão, beleza? Pra que eu possa selecionar, eu não vou selecionar nada, eu vou ler todas que estão lá, beleza? E tirar as dúvidas com o que eu puder ajudar vocês, tentando sempre contribuir com a corrida. E lembrando que se você quiser mais informação sobre corrida, se você quiser de uma forma mais organizada, baixe o aplicativo do Corrida Perfeita, tanto na Google Play ou então... Google Play? É, Google Play ou então na Apple Store, vai lá, Corrida Perfeita. Tem o nosso aplicativo, versão gratuita. A gente sempre busca trazer informação de qualidade e de forma gratuita pra todo mundo, beleza? Vamos lá então, tem alguma pergunta? O Cristian Romeu já entrou aí na parada, o Vasco seco também. Pô, o Vasco, hein? Que tristeza, hein, Vascão? Mas o Cano meteu um golaço nesse sábado, hein? Aí, não tem pergunta, eu vou desenrolando aqui. Bom, vai, Karine quer falar comigo do vídeo? Vamos ver então, Karine. Quero ver se você vai... Olha aí, o Alfredo tá com o Dono Quadril. Isso aí é pré-carnaval, Alfredo? O que que foi, rapaz? Facilite plantar. Aí sim, Emerson, dá-lhe fogão, moleque. Vamos juntos. Pronto, chegou aqui a primeira pergunta do Corre42, Ivanzinho. Minha esposa quer correr a São Silvestre esse ano. Ela só corre 3 quilômetros. É possível chegar até os 15? Claro, Ivanzinho. Claro que é possível. A gente ainda tá em fevereiro, cara. Dá pra gente evoluir de forma bem progressiva, gradativa e segura para esses 15 quilômetros. Agora, se a sua esposa estiver pensando em ganhar as quenianas ou então da elite brasileira, aí o bicho já pega. Já muda de figura, beleza? Porque se for só pra completar, tá tranquilão. Inclusive, a gente tem um plano lá no Corrida Perfeita pra isso, tá? Pros treinos, pra programação, pro planejamento de acordo com as suas possibilidades de treino, dos seus dias, né? E principalmente de onde você tá saindo. Pra fazer esse cronograma de treino certinho. Mas, infelizmente, a gente ainda não tem o plano para você ganhar uma São Silvestre em 10 meses. Foi mal aí. Mas a gente pode ajudar ela a completar com saúde. Então, vamos junto. Baixa o aplicativo do Corrida Perfeita e entra pro clube, cara. Valeu. Obrigado pela pergunta. Bom, o pessoal não tá muito afim de pergunta, não. Olavo, mete a pergunta no balão, mano. Olha, chegou aqui mais perguntas. Bota no balãozinho. Amador Neto. Amador, é pra botar pergunta, cara. Boa noite, não dá não. Lira Suzete. Andrei, sou sua fã. Me dar uma dica pra eu conseguir ter foco pra treinar sozinha. Pô, valeu pela confiança. Viu, Lira Suzete? Suzete Lira. Cara, o grande ponto pra gente ter foco pra treinar sozinho é você ter uma... Não sei se é confiança, mas é crença. Eu acho que é uma certeza sobre o seu propósito com a corrida, digamos assim. Você tem um propósito, você tem a razão do porquê você tá executando aquilo e aquilo você quer. Sacou? Por que que você quer isso? Por que que você inventou esse negócio de correr na sua vida? Seja pra melhorar a sua saúde, seja pra melhorar um índice, pra conquistar uma vaga, pra explorar coisas que você nunca explorou ainda. Mas é tudo uma questão de disciplina, de você conseguir agregar isso à sua rotina de vida. Você colocar nos seus momentos que você tem. Não é questão de botar em momento livre. Ah, se aparecer em momento livre eu vou correr. Não. Já bota durante a semana, a sua programação semanal, quando que você vai correr. Você já deixando isso bem claro. Qual é o momento da corrida? Você já se programa para fazê-lo, tá? E outra coisa, quando você vai correr e treinar sozinha, né? Não recomenda treinar totalmente sozinho. Eu sempre recomendo que você busque um profissional de educação física pra te auxiliar nesses treinos. Beleza? Pra prescrever o treinamento pra você correr um risco menor de se lesionar. Tem uma programação de treinamento certa. Outra coisa, quando a gente tá treinando sozinho, muitas vezes a gente não precisa estar necessariamente sozinho. O seu treino em si pode ser solitário, mas você pode ter aquele grupo, aquela comunidade de corredores que ajudam, te suportam no seu dia a dia de treinamento, pra tirar suas dúvidas, pra trocar ideias sobre os treinos um do outro, pra ter objetivos comuns, digamos assim, uma prova-alvo daqui a três meses, dois meses, no qual vocês vão trocando ideia. Cada um faz o seu treino na sua cidade, no seu lugar, no seu bairro. Mas tem um foco, um objetivo comum de encontrar na prova, de confraternizar, de chegar naquele objetivo comum. Beleza? Então, o treino parte principalmente da sua disciplina pessoal, de você entender o que você quer com a corrida, que você vai executar isso, ter bem claro na sua mente. E depois, que você pode ter realmente uma rede de apoio, por assim dizer, pra te auxiliar nos momentos difíceis e nos momentos bons também da corrida. Pra você saber que você não tá sozinha nesse mundão da corrida. Outra coisa é seguir pessoas bacanas, tipo Corrida Perfeita, ou então André Ascara, Instagram. Tô zoando. Ou então, se encher dessas informações da corrida, porque querendo ou não, vai ficar sempre permeando a sua cabeça, a ideia da corrida, dos porquês da corrida, de motivação, tudo mais. Isso vai juntando a sua cabeça. Porque não adianta nada, você querer treinar é só andar com o amigo que quer saber de balada, né? Aí fica difícil você treinar sozinho mesmo, beleza? Bom, Lira Suzete, espero ter te ajudado. Olha, manda perguntas aqui, beleza? No balão. Oh, Emerson Messin, meus batimentos chegam a 199. Quando estou em 80, 90%, é normal? Bom, Emerson, se você já tá sabendo que isso é 80, 90%, é porque você deve ter feito uma avaliação pra entender o que é o seu 100%, beleza? Algumas pessoas apresentam realmente batimentos mais altos do que a norma, por assim dizer, né? Aquela ideia que tinha sentido a mente, 220 menos a idade, né? Pra você ter uma noção do que seria o 100% do batimento cardíaco de cada um. Então, nesse sentido, se você não fez o seu teste de esforço, né? Principalmente com os eletrodozinhos lá no peito, pra ver a sua frequência cardíaca certinha, ver como é que tá o seu coração, ou então até mesmo com a troca gasosa, fica bem bacana. Eu aconselho você a realizar, pra você realmente identificar quais são os seus batimentos, as suas zonas, pra saber o que é o seu 80% ou 90%, pra você buscar encontrar o seu 100%. Aí sim você vai saber se isso é o seu normal, beleza? Espero ter te ajudado, Emerson. Vamos lá, o André Biora. A respeito do exame de esforço, eu sei se exagerei nos 20 minutos e no final eu infartar. Qual é o limite? Bom, eu nunca vi dentro de uma situação desse teste de esforço de pista, né? Alguém realmente infartar, não tenho nem questão de ver, de relatos de ser algo realmente recorrente de pessoas virem a morrer por conta do teste de esforço. Eu sei que o nosso corpo, ele tem mecanismos que nos apagam pra nos proteger, né? Então, seja tontura, seja realmente um desmaio, uma perna que fica dura, alguma coisa, nesse sentido você vai perdendo as forças antes de infartar, essas questões todas. Então, o seu limite, é o limite da sua força que você consegue imprimir, beleza? Só que é interessante a gente ir sempre fazendo o esforço, pra gente ir reconhecendo como é que o nosso corpo se comporta no esforço, pra saber do limite, pra entender qual que é o limite atual. Porque os limites que a gente se impõe, tanto psicologicamente quanto fisiologicamente, eles têm uma certa flexibilidade, né? Eles podem acabar se alterando no momento. Então, muitas vezes a gente atinge um certo limite, a gente percebe depois que a gente diz o limite, pô, esse limite já tá um limite, né? Eu consegui um pouquinho mais. Então, você vai identificando. Porque, por vezes, pra você saber esse limite do esforço, né? Que a gente tá falando, é acontecer alguma coisa no seu mesmo que você não tá esperando. Tipo, opa, é normal eu me sentir desse jeito aqui nesse momento, mas isso aqui que eu tô sentindo, o coração, uma fraqueza, um desfalecimento, uma perna paralisada, isso já não é normal. Então, diminui e desliga. Você já soube, já encontrou um novo limite, por assim dizer, né? Dificilmente a gente consegue apertar o nosso cérebro a ponto de ir pra morte, sacou? O nosso cérebro vai ter uma maneira de te desarmar um pouquinho antes, beleza? Então, vai na fé, mete o pé, erga essa cabeça, né? Vambora, vai dar certo. Bireia, André? Vamos nessa, cara. Não infarta, não, cara. Anderson 13 Santos, qual dica você dá pra manter a consistência na corrida? Pô, Anderson, um bom planejamento. Como eu falei anteriormente do treinar sozinho, né? A consistência na corrida vem de um bom planejamento. Por que eu digo um bom planejamento? E a execução também, claro. Uma boa execução, você tem que planejar e executar de maneira adequada. Porque isso vai diminuir o grande ladrão, digamos assim, da melhora da performance. Quem é o grande ladrão? As lesões. A falta de consistência, né? Então, um atleta que se machuca constantemente, dificilmente ele consegue ter a consistência e evoluir no seu treinamento. Então, um bom planejamento e execução são primordiais pra você ter uma boa consistência nos seus treinos. Aí vem da questão da organização da sua semana, o controle aos melhores horários, o planejamento e a disciplina pra você executar, pra você se manter consistente na corrida. Uma coisa muito interessante que eu sempre indico a todo mundo é que você tenha provas alvo ao longo do ano, não apenas uma prova. Pequenos objetivos também. E a prova, não precisa ser muito uma prova, seja um objetivo de, pô, daqui a dois meses eu quero estar correndo um quilômetro pra baixo de cinco. Daqui a três meses eu quero estar correndo os meus cinco quilômetros pra tanto. Eu quero que minha frequência já trabalhe nessa mesma distância, nesse esforço. de uma maneira mais baixa. Então, você vai alcançando ou então delimitando, né? Colocando deadlines chegadas pra você. Pra você ir se motivando ao longo do tempo, até você chegar ao seu objetivo maior. Beleza? E assim você vai encontrando essa consistência. Além de que um grupo de corredores vai te ajudar muito a se manter motivado ao longo do tempo. Pra te manter mais consistente. E onde que você encontra tudo isso? Lá no clube Corrida Perfeita. Você ainda não sabe, baixa aí o aplicativo do Corrida Perfeita. Tanto na Apple Store quanto na Google Play que você vai encontrar o Corrida Perfeita. Espero ter te ajudado antes. Vamos nessa, cara. Vamos treinar direitinho e atingir todos os objetivos com a corrida. Deixa eu ver aqui. Amador Neto. Vou conseguir a minha Corrida Perfeita? Deus quiser, Amador. Com certeza. A Corrida Perfeita é aquela que você se sente inteiro nela, né? Que você fez o que você podia fazer naquele momento, né? E assim a gente vai tocando os nossos treinamentos rumo à Corrida Perfeita. Porque é sempre um processo. A perfeição é uma busca, não um ponto final. Vamos junto. A gente tá aí pra te ajudar, cara. Jonathan Angelo. Meu amigo, pode indicar algo para tratar a tal facite plantar? Jonathan, um bom tratamento você vai encontrar junto a um fisioterapeuta, tá? O que o fisioterapeuta normalmente eles vão passar é uma questão de fortalecimento dos músculos intrínsecos do pé, fortalecimento de panturrilha e soltura, digamos assim, é massageando ali a sua fáscia pra diminuir essa tensão, né? Pra distensionar a fáscia no seu pé e diminuir essa tensão, essa inflamação na facite plantar, beleza? Mas é bom sempre observar qual que é o seu caso pra você saber qual que é o tratamento mais adequado, beleza? Uma das coisas que eu sempre indico às pessoas é pra observar durante o seu dia como é que está posicionado os seus pés quando você tá sentado, se tá muito na ponta do pé, se você fica forçando muito ali o seu tendão calcâneo, pernas cruzadas, porque isso mantém a tensão maior ainda, toda a parte baixa ali do seu pé, toda a sua fáscia, por assim dizer, isso pode acabar aí me estressando mais o seu pé. O seu pé, a facite, beleza? Espero ter te ajudado, mas se possível busque um psicoterapeuta pra te orientar melhor. Luiz César Menezes, natação, começo com... começo caminhada e depois corrida? Eu não entendi muito bem, Luiz César Menezes, qual que é a pergunta? Natação, começo caminhada e depois corrida? Acho que deve ter tido algum problema aí no corretor. Acho que não deve ter esse natação, né? Começo caminhada e depois corrida? Bom, pegando essa pergunta aqui e trazendo uma resposta que talvez não seja a resposta da pergunta, é bom a gente entender que a caminhada tem um... a caminhada é um padrão de movimento diferente da corrida, beleza? São movimentos diferentes. Um, você tem o duplo contato dos pés o tempo inteiro, e no outro você tem uma fase aérea, né? Um pé depois do outro. E isso traz uma dinâmica diferente na nossa biomecânica. A corrida não é uma caminhada rápida, beleza? É bom a gente entender isso. Mas partir da caminhada para ir para uma corrida depois, isso vai trazendo um certo condicionamento cardiorrespiratório pra gente. A gente vai melhorando a nossa condição física, onde que traz uma nova capacidade para esforços maiores. Então, se você não está fazendo nada, uma caminhada já te deixa cansado, então começa estendendo essa caminhada para você melhorar a sua condição física e depois vai aos poucos, intercalando uma corrida, uma caminhada. Isso tudo pode ser um bom processo. Mas é interessante se ligar que são habilidades motoras diferentes. Beleza? Excluir. Letícia KK8101. Boa noite. Gostaria de saber se o peso interfere muito no desempenho da corrida. Letícia, interfere, viu? Infelizmente, interfere. Cerca de 80% do nosso custo metabólico da corrida é só para sustentar o nosso peso. Então, se a gente está mais pesado, a gente acaba que gasta mais na sustentação, mais energia na sustentação do que no nosso deslocamento em si. O peso traz uma consequência muito grande, que é o aumento do impacto. A cada momento que você apoia o pé no chão, você vai ter uma força de reação no solo maior também contra o seu corpo. Isso vai agredir mais seus músculos e suas articulações. Vai gerar um impacto maior no seu organismo. Por isso, e não só por isso, mas também que corredores de elite são todos magrelos, né? Os caras que correm aí, porra, não pesa nem 50 quilos. Por que carregar menos peso, ok? Basicamente é isso. O piso interfere, sim. Eu pela pergunta. Luciano Pedrosa, minhas unhas estão todas pretas. Não sinto dor, mas parece que vai cair. É normal em um alto volume? Luciano, não é normal, cara. Normal no sentido de que tem que acontecer isso. Mas acaba que muitas pessoas acontecem. Então, pode-se dizer que é normal, mas não acontece isso. Por exemplo, comigo mesmo não acontece. Um dos pontos que a gente tem que entender para que isso não aconteça, das unhas ficarem todas pretas, é entender o que traz uma unha ficar preta. Então, vem aquele ponto de você pegar o seu dedo da mão mesmo, pressionar ele, você vai ver que ele vai mudar a cor. Se sua unha não for pintada, é claro. Ela vai mudar a cor por conta da pressão aplicada na ponta do dedo. Então, se você corre aplicando muita pressão na ponta do seu dedo, quanto maior for o volume que você está correndo, mantendo essa pressão na ponta do seu dedo, dos pés, esse sangue aqui vai pressionar a sua unha e vai fazer com que tenha ali as suas fissuras nos vasos e acabam gerando bolha, deixando preto, né? Que é muito por conta dessa pressão exagerada. Pode-se também por conta da pressão do tênis em cima, né? Batendo ali. Então, o tênis batendo na ponta do... O pé batendo na ponta do tênis, escorregando cada passo. Pode ser várias situações. Mas é interessante a gente pensar que quando a gente corre, se a gente mantém os dedos, de certa forma, espalmados dos pés para cima e apoia aqui, você não vai botar muita pressão. Não vai fazer aqueles dedos de garra, né? E isso tira a pressão na ponta dos pés, diminuindo as chances do aparecimento dessas unhas pretas. Beleza? Espero ter te ajudado. Ah, Amador, aqui, ó. Agora vem a pergunta, Amador. Sou sedentário e fiz uma cirurgia bariátrica e vou começar as atividades físicas agora. Consigo correr 20 km até o final do ano? Amador, vai depender, porque não é só uma situação de... de estar sedentário agora ou se você é sedentário ao longo da sua vida inteira, né? Então, e outro ponto é, é só a questão do peso em excesso que você tinha anteriormente, né? Que te trazia essa dificuldade para você ser sedentário. Tem algum outro tipo de lesão ou problema associado na sua estrutura que lhe impedia de praticar atividade física, qualquer coisa do tipo? Isso a gente tem que olhar. Correr 20 km até o final do ano foi mais ou menos como eu fiz a brincadeira no começo da esposa do nosso colega aí, que apareceu com a pergunta, que queria correr se eu estivesse no final do ano. 20 km? Você consegue, sim, é possível, mas em quanto tempo você vai conseguir esses 20 km? Qual a velocidade no qual você vai executar isso? Aí já são outros 500. Mas é interessante a gente pensar que essa progressão tem que ser aos poucos, de forma segura, beleza? Mas é possível, sim, você realizar isso. Como? Entra com a gente lá no Clube Corrida Perfeita, baixa o aplicativo. Segue também o Elton, ele é um cara bariátrico, maratonista, que já se aventurou no mundo da corrida, ele tem feito várias coisas, várias outras, e não é limitação para ninguém ter feito uma cirurgia bariátrica ou vindo de uma vida sedentária. na corrida transformadora. Vamos lá! Simbora! Obrigado pela pergunta. Ó, foi o Ivanzinho que mandou a pergunta da Edição Silvestre. Ó o Ivanzinho de novo. Corre 42, Ivanzinho. É melhor usar como parâmetros FC ou pace nos treinos? Ivanzinho, depende do treino, o que você quer focar no seu treino. Se é uma questão de ritmo, muitas vezes é muito interessante, é melhor que você foque no pace, beleza? Se é uma questão que você quer que o treino seja leve, pode ser mais interessante que você foque na frequência cardíaca. Uma coisa é o output, que seria o pace, outra coisa é o impug, a coisa interna, que seria a sua frequência cardíaca. Pace externo e a frequência cardíaca interna. Como o seu corpo está respondendo naquele dia. Então, a depender do objetivo do seu treino, é melhor você seguir um parâmetro ou outro. Beleza? isso vai depender do que você quer alcançar com aquele treinamento. Ok? É sempre interessante você usar, ter disponível tudo à sua mão para isso. E depois analisar todos os dados, mas durante o treino você referendar um ao outro. Ainda mais se a gente for traçar como meta, utilizar o pace em locais com altimetria muito variada, isso acaba atrapalhando muito o plano do seu treinamento. Beleza? Valeu, Ivanzinho. Obrigado por mais essa pergunta, cara. Jonathan Angelo. Cadê? Meu amigo, pode indicar. Já falei disso aí. Valeu. Falou. É... Deixa eu ver aqui. Aos... Júlia Namast. Ernia lombar. É possível correr? Júlia, é sim. É sim. Só que você tem que prestar atenção quanto ao seu fortalecimento, mobilidade do seu quadril, da sua pélvica, do seu tronco pra diminuir a tensão e o estresse provocado na sua coluna com a atividade física e principalmente a sua técnica de corrida, como é que você tá absorvendo esse impacto ao longo da corrida. Às vezes um ajuste de passada, um aumento da cadência pode favorecer pra que você diminui esse impacto que chega lá nas suas costas, fazendo com que você possa correr tranquilamente. Beleza? Obrigado pela pergunta. Alcila Cerda G2 Jesus! Tenho 62 anos, sou do Essencial do CP. Opa, valeu, Obrigado pela confiança. Já fiz 15 quilômetros a 6, mas minha cadência é de 170. Como melhorar a cadência? Pisada e inclinação. Alci, como você pode ver lá dentro do nosso aplicativo, existem algumas dicas que a gente fala e uma delas é primordial que são a execução dos educativos. Você vê que na própria execução dos educativos, enquanto a gente está trabalhando com uma pliometria e uma série de apoios rápidos no chão, a gente está sempre trabalhando com uma frequência rápida. Essa frequência rápida vai te ajudar também nas questões neuromotoras para você executar uma frequência de perna mais ágil, mais acelerada. Então, você pode, vai te ajudar muito a melhorar a sua cadência fazendo isso. outra coisa que você pode auxiliar é a utilização do metrônomo. Você vai lá e ajusta o ritmo que você quer colocar, 176, 180, 134, qual for, aí bota lá para tocar, pipu, 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 para você marcar o passo, para você perceber o que seria um ritmo mais rápido de passar. Aí, por vezes, você vai lá e vai revisitando esse som, para não ficar doido com esse negócio batendo no ouvido o tempo inteiro. Beleza? Isso vai te ajudar muito com o ajuste da sua cadência. Aumentando a cadência, naturalmente, sua pisada tende a vir mais para baixo do seu centro de gravidade, mais para baixo do seu centro de massa. Beleza? Isso vai te ajustar para que você se freie menos durante a corrida. E a inclinação? Bom, os exercícios de força que, inclusive, você encontra lá no aplicativo do Corrida Perfeita vão te auxiliar muito a ter o melhor domínio do seu corpo para poder inclinar ele. E os educativos, também, a percepção do seu centro de gravidade. Se você está projetando ele para frente, se está para trás, porque corrida é percepção e você tem que fazer diversos exercícios. Tem que fazer? Não, não é que tem, mas é interessante o que você faça para você melhorar a sua percepção. Tanto a sua relação do seu corpo com o espaço, quanto a sua coordenação motora para você conseguir ter o melhor domínio do seu corpo no espaço. Beleza? Então, segue firme no Corrida Perfeita. Qualquer coisa, chama os nossos treinadores lá no chat para tirar qualquer uma das suas dúvidas. Lembre-se que eles estão o dia inteiro lá, é só acessar o chat que vai ter um professor pronto para te ajudar em qualquer dúvida que você possa ter. Valeu pela confiança, Alcírio. Vamos junto. Lado a lado, uma corrida perfeita. Fábio Tutia. Seria melhor usar o mesmo tênis em todos os treinos ou ir trocando em cada treino? Bom, Fábio, se você tiver à sua disposição de diversos tênis, é interessante sim você substituir o tênis, até porque você vai dar uma vida útil maior para os seus tênis, porque você vai lá, corre um dia, depois você deixa ele descansando, aí a borrachinha volta para o lugar, entende? Porque ela vai comprimindo e depois ela retorna. Se você não dá o tempo necessário para ela retornar para o local, ela acaba se desgastando de uma forma muito mais rápida, perdendo assim as suas características originais do tênis. Então, se você puder ir deixando ali um de reserva, troca um, troca outro, e até mesmo para você ter tênis, se possível, que sejam mais estruturados, tênis mais leves, tênis que vão te ajudar a ter uma percepção de corrida diferente, para você ter um ajuste da sua corrida de maneira diferente. Isso também é bem interessante, tá bom? Valeu. Luiz César Menezes, André, Andrei, tá, gente? Andrei, um tênis com custo-benefício legal para iniciar a corrida. Cara, um tênis que me surpreendeu muito e que foi o Corre 2 da Olympus. Um tênis muito bom, cara. Um tênis, pra mim, eu achei um custo-benefício interessante. Tênis ali que você encontra por volta de 500 reais sem promoção nenhuma, diversas vezes, tem inúmeras promoções aí, você pode encontrar o bicho aí por 350, 300 reais. É um tênis bem interessante. Eu corri com ele lá na bota pra correr, que inclusive foi uma corrida que o pessoal da Olympus me chamou, nunca tinha posto o tênis no pé nem nada, aí você ganhava o tênis, né? Aí eu fui correr com ele, peguei lá o tênis que se ganhava junto com a inscrição, eu botei no pé e corri com ele. Até por indicação do Ricardo Rich, grande cara do 3 lados da corrida. Ele falou, pô Andrei, eu tava lá com dois tênis, um que eu não tinha corrido também, que era o outro da Olympus, que é o da placa de grafeno, e o outro era o Corre. Eu falei, cara, Ricardo, e aí o que você acha? Pô Andrei, na boa, vai com um Corre 2 que você não vai se arrepender. E eu não me arrependi. tênis bem gostoso, leve, respirável, um tênis bem justo, digamos assim, acho interessante. Vai lá, dá uma olhada. Mas lembre-se, quem escolhe mesmo o tênis é o seu pé, beleza? Como que ele vai vestir o seu pé, tudo mais, se vai ser confortável, como vai ser confortável. Valeu! Não temos mais perguntas por agora, e o bichão tá balançando aqui, já são 20 horas e 4 minutos dessa segunda-feira, dia 13 de fevereiro. Olha lá, o mês já acabou. Na verdade, o ano tá começando, né? Porque semana que vem é carnaval e o ano só começa nesse país depois do carnaval, é esse mesmo? Bom, galera, espero que vocês tenham curtido mais um encontro nosso aqui. A gente se encontra, acho que segunda-feira de carnaval, é sacanagem, vai aparecer aqui, né? Acho que não vai ter ninguém aqui pra ficar trocando ideia comigo, né? Vou ficar falando sozinho. A não ser que o Bel apareça aí. Será que a gente consegue chamar o Bel, né? Chamar a Ivete, a Ivete aí pra fazer uma live com a gente, direto do trio, tirando as dúvidas sobre corrida. Valeu, galera! Então, aproveitem o carnaval, desfrutem, saboreiem, corram, cuidem da saúde de vocês, vamos ser felizes que a vida é agora. Um grande abraço, bons treinos, fiquem bem e vamos junto, lado a lado. Uma coisa... E aí 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 E aí